Música Oi amiguinhos, tudo bem? Eu estou aqui com a Laurinha, que hoje ela vai pra escola O Filipinho também, o Filipinho tá ali no quarto dele Como vocês sabem, esse quarto aqui eu dividi pros dois, né? Então esse lado é o lado da Laurinha E o outro lado é o lado do Filipinho Então a Laurinha está aqui no lado do quarto dela Vou trocar a roupinha dela, colocar o uniforme Arrumar o material, depois vou lá pro quarto Do Filipinho pra arrumar as coisinhas dele E trocar a roupinha dele, colocar o uniforme nele também Não é, filha? É sim, mamãe, assim ficou tão legal A gente nunca fica sozinha no quarto, mas também cada um tem o seu quarto É um quarto junto, mas separado Eu adorei essa ideia Ficou bem legal mesmo, né filha? Sem contar que ficou um quarto enorme E vocês tem bastante espaço pra brincar Tem mesmo, quando a gente quiser ficar sozinho É só cada um ir pro seu canto Isso mesmo, então vamos trocar de roupa que já tá na hora da escola Já peguei aqui o uniforme da Laurinha Essa sainha vermelha Com essa blusinha aqui, ó Blusinha da escola Escola de Educação Infantil Baby Alive Aprender Brincando Deixa eu tirar aqui o roupãozinho dela A disque, a tasque, a green and yellow basket Prontinho, Laurinha já está arrumada Agora vamos arrumar a mochila dela Peguei pra ela Essa mochila aqui É uma mochila cor de rosa Olha só, tem asas É um rosa bem assim Cheguei, né? Ó E eu vou colocar o material dela aqui dentro Vamos colocar dois caderninhos Tem um de matemática Que é a primeira aula dela E esse outro aqui que é pra aula de arte Que vai ser depois do horário do recreio Então vou colocar aqui dentro Da mochila Pra aula de arte Ela está levando a aquarela Tem várias coreszinhas aqui Pra ela poder pintar E tem o pincelzinho aqui no meio Olha só que bonitinho Ela vai se fazer trabalhinho hoje Está levando também uma régua Olha que régua mais fofa Uma régua amarelinha Tem uma florzinha bem aqui Deixa eu mostrar assim pra vocês Fica melhor Olha só Tem uma florzinha na régua dela Uma graça, né? Um lápis O lápis dela tem uma borracha de unicórnio Aqui em cima É a cabecinha de um unicórnio E também um apontador Deixa eu colocar tudo aqui dentro Acho que de material é só isso Que ela vai levar hoje Vou deixar aqui a mochilinha dela E já arrumei também a lancheira A lancheira dela é essa aqui Olha que linda Ela é toda de paetê cor de rosa Ela vai levar tudo brilhoso hoje, né? Lancheira brilhosa Mochila brilhosa Deixa eu mostrar pra vocês Qual foi o lanche que eu coloquei pra ela Coloquei uma toalhinha Não é lanche, né? Mas é uma toalhinha Pra ela poder lavar as mãos Antes do lanchinho E aí ela já tem a toalhinha pra secar Um biscoitinho Esse aqui é um biscoitinho Em formato de aviõezinhos É muito fofo esse biscoito Deixa eu mostrar aqui pra vocês Opa, caiu Deixa eu aproximar aqui Olha só que lindo Os aviõezinhos O formato do biscoito Aí coloquei uma caixinha de leite Pra ela tomar Vem até com canudinho Fica mais fácil Um sanduíche De queijo e presunto Uma maçã verde E uma bananinha Eles adoram frutas Então eu gosto de colocar bastante fruta Pro lanche deles Então deixa eu colocar aqui As coisinhas na mochila dela Na lancheira E vamos fechar Prontinho A lancheira da Laurinha Também já está pronta Agora vamos lá pro Felipinho Pra arrumar as coisas dele Oi filho E aí O que você está achando Do seu quarto Assim junto com o da Laurinha Eu estou achando o máximo É legal porque a gente está junto E ao mesmo tempo separados E assim você está achando Que está legal filho? Está sim Quando eu quero conversar com ela A gente vai ali pro meio do quarto E quando eu quero ficar sozinha Cada um vai pro seu canto Ah então está bom Vamos trocar de roupa Pra ir pra escola? Vamos logo Porque já está quase na hora Está mesmo Vamos trocar logo aqui O seu roupão E colocar seu uniforme E colocar seu uniforme Prontinho, o Filipinho também já está arrumado Agora vou arrumar a mochila dele e a lancheira Peguei essa mochila aqui pra ele levar É uma mochilinha verde cheia de bolinhas Tem bola de futebol, tem bola de basquete Tem bola, parece que é de tênis Então são várias bolas, ele ama bola, né? Aí eu vou colocar dois caderninhos pra ele também Ele também, como a Laurinha, ele tem duas aulas hoje Então são dois cadernos Tem uma aula antes do recreio e a outra depois do recreio Vou pegar uma régua Às vezes ele precisa fazer linhas, alguma coisa Então com a régua é bem melhor Uma caixinha de lápis de cera Um lápis Uma borracha E um apontador Eu acho que de material é só isso Que ele precisa levar hoje Deixa eu fechar aqui a mochila Deixar a mochila dele aqui com ele E vou mostrar pra vocês agora o que eu coloquei na lancheira dele Pra ele eu peguei essa lancheirinha aqui da Pac-Man Que é uma lancheirinha da American Girl Mas no tema de Pac-Man Ela é uma lancheirinha toda de plástico Com essa alcinha aqui E ela é bem grandona Deixa eu mostrar pra vocês o que eu botei de lanchinho pra ele Botei uma toalhinha também Pra ele lavar as mãos antes de lanchar De fruta Eu coloquei uma maçã Uma maçã bem vermelhinha E coloquei também uma bananinha Aí coloquei a mesma coisa que eu botei pra Laurinha Um biscoitinho creme cracker De formato de aviãozinho Um sanduíche de queijo e presunto E pra ele eu coloquei uma caixinha de suco de frutas São várias frutas misturadas aqui Então deixa eu colocar tudo aqui dentro de novo Pra organizar aqui a lancheirinha dele A frutinha vai aqui no meio E vamos botar a toalhinha por cima de tudo Deixa eu ajeitar aqui E agora é só fechar E a lancheirinha dele também já está arrumada Então vambora crianças Filipinho, vai lá chamar sua irmã E vamos pra escola Tá bem mamãe, vou pro quarto dela agora Laurinha, a mamãe falou pra gente descer Que ela já vai levar a gente pra escola É, eu já tava te esperando Já estou com a minha mochila aqui Eu também já peguei a minha A mamãe já pegou as lancheiras Ai que bom, então vamos descer logo Eu passei esse dever aqui no quadro Essas continhas pra vocês fazerem Assim que vocês terminarem de resolver Me mostrem e aí já podem sair pra lanchar Eu vou passar nas cadeiras E vou ver se vocês já copiaram Filipinho, você já copiou tudinho, né? Agora só falta resolver Vou resolver rapidinho, professor Isso aqui é muito fácil E você Laurinha, você também já copiou, né? Já vai começar a resolver agora? Tem que resolver rapidinho pra poder ir lanchar Sim, eu sei Eu copiei tudo rapidinho Pra resolver também vai ser fácil Essa continha aqui tá muito fácil Então assim que vocês terminarem de resolver essas continhas Vocês podem pegar a lancheira e descer pro pátio pra lanchar Amiguinhos, já vocês escutaram só o que a professora falou? Assim que a gente terminar de resolver essas continhas A gente já pode descer pra lanchar Já estou com tanta fome E vocês? Vocês também terminam de fazer a lição rapidinho pra ir lanchar? Mas tem que fazer certinho, tá? Isso mesmo, amiguinhos E se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça de deixar um like aqui embaixo E nem se inscrever aqui no canal pra não perder nadinha Compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos E acompanhe a gente lá no Instagram Aproveita e comenta lá Você já está fazendo continha na sua escola? Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau Felipinho, termina logo pra gente lanchar